Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, um momento devastador. A Fernanda ficou muito machucada e é provável que nunca volte a andar. Requer a união da família. Vai voltar a morar lá em casa, não vai? É a sua mãe que tem que decidir. Mas as marcas do passado são difíceis de apagar. Eu quero voltar para casa. Você ainda não me perdoou? Nesta quinta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.